Música Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.